Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! No último sábado, 24, novamente a estátua de Borba Gato, situada na zona sul da cidade de São Paulo, foi alvo de depredações. Dessa vez, um grupo de pessoas decidiu atear fogo ao monumento, erguido para homenagear o bandeirante. Mas qual a razão de tanta rejeição a esse personagem da história brasileira? Borba Gato. De herói a inimigo popular Manuel de Gato Borba, 1628-1718, foi dos mais conhecidos e bem-sucedidos bandeirantes. Ele desempenhou um importante papel no processo de exploração de outras regiões do país pelos paulistas, entre os séculos 16 e 17. Imagem falsa e romantizada de Borba Gato Borba Gato, sempre esteve envolvido com os desbravadores. Chegou a se casar com Maria Leite, filha de Fernão Dias, outro importante bandeirante. Aliás, ele fez parte do grupo criado por Dias, para sair em expedição, pelo país em busca de pedras de esmeralda. Um dos feitos mais importantes na trajetória de Borba Gato, foi a descoberta do filão de ouro nas minas da região de Sabará, no estado de Minas Gerais. Outros nomes comuns são os de Antônio Raposo Tavares, Domingos Jorge Velho, Bartolomeu Bueno da Veiga e Manuel Preto. Eles surgem na história como importantes bandeirantes, que partiram em expedições para o interior da América do Sul em busca de riquezas, como ouro, esmeraldas e prata. Muitos consideram essenciais as iniciativas desses personagens históricos, afinal, em vários casos contribuíram para o aumento territorial do país no período colonial, assim como de suas riquezas. No entanto, os bandeirantes não se deslocavam para zonas desconhecidas apenas em busca de pedras e metais preciosos. Entre as atribuições desses grupos, também constavam o extermínio de quilombos e a captura de indígenas para serem escravizados. Lançado em 1929, o livro Vida e Morte do Bandeirante, do pesquisador Alcântara Machado, traz relatos detalhados sobre como os grupos de bandeirantes capturavam e mandavam para a escravidão negros e índios, que encontravam em suas viagens. Como resultado desse processo, etnias inteiras foram dizimadas em confrontos violentos. A polêmica da estátua a nomes de bandeirantes, como Fernão Dias, Borba Gato e Raposo Tavares, são facilmente encontrados em ruas, avenidas e monumentos no estado de São Paulo. Nunca foi segredo os objetivos das expedições e as mortes que elas causavam por onde passavam. Contudo, com a Revolução de 1932, um movimento liderado pela oligarquia paulista, que exigia uma nova constituição e atacava o autoritarismo de Getúlio Vargas, os bandeirantes passaram a ter outro papel. As lideranças da época precisavam de algo que despertasse na população, um sentimento de união e identidade. E é aqui que entra em cena o bandeirante Borba Gato, que passou a ser lembrado e homenageado como herói, ganhando enorme peso como símbolo paulista. Com isso, a história de 300 mil índios capturados e escravizados, assim como das mortes, da destruição de quilombos e dos confrontos sangrentos provocados pelas bandeiras, foi deixada de lado. Estátua em chamas de Borba Gato A estátua de Borba Gato, incendiada no último fim de semana, foi inaugurada em 1963. Com a redescoberta dos feitos negativos desse e de outros personagens do passado, vários grupos começaram a questionar qual, o valor ou necessidade de manter algo, como homenagem a alguém, cuja história obscura envolve sangue, morte e destruição. Algumas iniciativas estão surgindo, como projetos de lei para retirada de monumentos e troca de nomes de ruas e avenidas, cuja origem são personagens de atitudes reprováveis. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.